Mas a Maria, para mim a Maria, desculpe, é uma alfa, com liberdade. Sabe a que a importância está a ela? Não. Sim, da Maria Caio. Não. Maria Caio. Pensava que era da Maria Caio. Alguma vez passou aqui e reparou? Ou é a primeira vez? Eu vivo aqui há muitos anos. Já, já. Eu costumo passar aqui de alto ao carro, para cima e para baixo. Portanto, sim, já reparei. Não sei. Não este. Sim, todos os dias passo por aqui. Eu moro aqui há 40 anos, de maneira que sempre me habituei a vê-la, não é? Portanto... Sim, já estive, já olhei várias vezes, mas não me pergunto a interpretação daquilo, que não sei. It says something about the culture and history of the city, and of the people, and to develop yourself you have to know where you come from. E o que é que veio deste painel, quando olha? Qual é a sua primeira ideia? É um pescador. Isto é alusivo ao mar. Isto é um pai, com um filho, eu acho que ele é cristiano, porque ele tem um peixe na cabeça. And this ear. Yes, that's a question sign. O mar talvez. Eu penso que é o mar. Os pescadores, com a criança ao colo. E os barcos. Ah, parece que é um barco. Isto estes aqui, parece que é um barco. Por isso é capaz de estar ligada ao mar, qualquer coisa assim do género. O barco é a substância, o bebê é a continuação dele. Acha que é dado o direito de valor pelas pessoas que aqui passam? Não, e eu sou testemunha disso. Acho que sim, acho que sim. Não, não. Não, não, não. Por que não? Por que não? Porque eles moram aqui, então eles não se guardam. Eles só vão ao seu caminho sem perceber o que está ao redor. Eu penso que agora está a ser dado o devido valor, porque já começaram a recuperar. Este aliás já tinha sido recuperado. É muito, quer dizer, eu acho que as pessoas não olham muito para os painéis. Sim, cada arte é interessante. Porque alguém fez isso com amor e atenção. Então é interessante.